Música 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 Vocês estão imediato, o avião vai abastecer meninos, muito obrigada Música 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 A posição é essa Varia alguns segundos Música É isso ai Pode levantar, tranquilo? Música 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 É, pode ser incrível, cara. Climax! Aí ó, sinto nem dizer que a gente tá na metade do caminho e agora não tem como desistir, né? Não tem mais volta, não tem o que fazer. Quer falar alguma coisa antes de me saltar? Eu acho que a gente podia ficar na por última mudança. Só dá um tempo para desistir ainda, mas agora já é. E vamos torcer pela manhã meter o fumo na Argentina. Com certeza. É nóis. Eu tô a fim de ver o Maradona, não. Bom salto. Valeu. E o que é? A aí não vai. Tem information para tirar. Tem que estar aí. Sim. Será que eu vou chegar? Sim. Tem que estar aí, não, não. É. Sim. É, já é. É, já é, já é. É, já é. É, já é. 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 É, já é. É, já é. É. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL